Deixa aí aquele jogador O que vai fazer? Tô com esse irmão, bateu, é gol! Esse é bom, meu Deus! Esse é bom! Dominação! Dominação! Colocou a primeira, o goleiro Marcelo Bonan fez a defesa do rebote de mão do Dicapro. O jogador Júlio César, enquanto o Júlio César livre de marcação recebe aqui o jogador Nenoso, do Fernando, e toca por Cleiton, Cleiton deixa de chegar a justiça, e já recebe o nosso Júlio César na área do equipe do Bicapro, ele faz o que manda a justiça, e já recebe o nosso Júlio César na área do equipe do Bicapro, ele faz o que manda a justiça, e já recebe o nosso Júlio César na área do equipe do Bicapro, ele faz o que manda a justiça, O meu pai! Vitor! 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 O que passou? O Exuxa! A jogada começou com o Júlio Cesar. Ele já desse um aqui tá rodado e veio um time vindo a pela tifra já de uma cobrança perigosa. Gol! 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 Aplausos Vai sentir o terceiro gol bateu Gooooool Vai jogando caramba Reduminação Renatinho Renatinho recebeu um passo açúcar Aplausos Camilação! O jogador aqui é o número 4, o Ingrid Passori. O jogador já está na entrada do jogador, o jogador já está na presença do restaurante. Boa! 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 Mandaram um abraço também para a Fabiana, para a Kelly, para a Dona. Contra o Ricardinho, dentro, lara, gringa, só o Matheus Guzara passa no mundo independente. Então, Ricardo, o Marcado, o Luiz Cesar passa para o Dito, o Matheus Guzara, vai chantar na esquerda, bateu na zaga, devolveu, vai fazer um toque, não consegue passar, volta a bola aqui para o Matheus Silva, Matheus Silva recebe, já vai fazer o passe, tá bom aqui para o Anto, Anto recebe pela direita, tenta o passe aqui para o Matheus Silva, bate na zaga, devolveu na área, bateu, chute, bateu, defesa! Chuta, joga na área, chuta aqui, fala na área, bateu para Edson! Vai tentar o cruzamento, mandar na área, eliminação, bateu, Edson, despacha, toque para o Xinga, esteve uns 4 minutos, vai chegar aqui na marca dos 40, no segundo tempo, vai tocando o superfície do Galo de Pera, e vê tocando na esquerda aqui, já recebeu o Murilo, ele tenta entrar na área, ele vai vibrando, vai tocar para o Vale, para o Vale, valeu, bateu!